Fala pessoal do canal, beleza? Seguinte, tá aí o Fred Rapper. E aí galera, beleza? Ele é Kruger, agora é Rapper. Tô ensinando ele aqui como é que faz a limpeza de um sistema, no caso uma troca de compressor. A gente vai trocar esse compressor aqui pra deixar zerada essa máquina. O compressor inclusive, tá, o novo tá ali, o velho tá aqui. Esse compressor tá funcionando inclusive, mas essa máquina vai ser colocada e não quero ter problema nenhum com ela. Então eu tô colocando o compressor novo pra esse cliente pra ficar tinindo, zero, redondinho, sininho. E nisso a gente vai fazer uma limpeza, compressor novo, né? A máquina já era bem rodada essa aqui. Limpar geral aqui o sistema, beleza? E com o 141B ou no caso o Ecomate, tá? A gente vai trabalhar aqui, a garrafa é de 141B. Porém, o produto que tá dentro dela, que é só uma garrafa pra transporte, eu cortei aqui, ó. Cortei aqui, tirei o registro. Então eu consegui alterar, colar a válvulazinha que tem ali dentro, no próprio registro, pra mim conseguir injetar fluido por aqui quando precisar. É o fluido de baixa pressão, né? Então pra transportar assim não tem erro. Beleza? Agora, normalmente é difícil você conseguir entrar com o produto ali dentro, tá? Somente sai, não entra. Porque existe uma válvulazinha que ela é solta, se você empurra algum fluido ela tampa. Não são todas as garrafas que são assim. Algumas são mais fáceis, tá? Mas enfim, é isso. O Ecomate que é o Formiato Demetila. Que é o nome químico dele, Formiato Demetila. Ecomate é nome comercial. É um produto inflamável. Só tomar cuidado que não tem problema. O pessoal fica com muita restrição. Ah, produto inflamável. Isso não pode. Onde se viu? Oh. Presta atenção no trampo, fi. Oh. O cara tá comendo. Oh, então. O pessoal tem muito medo. Mas imagina, um gás de cozinha. Cada dona de casa, tua esposa, tua mãe, trabalha todo dia com gás inflamável. E nem por isso tem que ter cuidado. Nem por isso ela vai se queimar todo dia. Tem que ter cuidado. Isso aqui é até, talvez, menos inflamável do que o próprio gás de cozinha que a gente tem dentro de casa. Então assim, mas tem que ter cuidado. O problema é o pessoal que não tem informação, não tem conhecimento, não procura informação, não procura o conhecimento e sai fazendo o serviço por aí. A torta direito, comprando barato demais, né? Aí não tem o ferramental correto, né? Não tem o nitrogênio, não tem o regulador de nitrogênio de qualidade, que é esse MasterCore aqui. Entendeu? Existem outros que são bons também, mas tem que ter ferramenta pra trabalhar. A garrafinha tem que saber trabalhar. Essa garrafinha é pra gente injetar o fluido. Não é pra gente pressurizar o sistema, pressurizar com muita pressão dentro do sistema, usando a garrafa. Por quê? O pessoal que tá se machucando aí, ó. O pessoal pega, segura a garrafa aqui, mete lá 300, 400 PSI, sei lá. Essa garrafa, gente, é pra ela trabalhar nessa faixa aqui, ó. Tá? Tá aqui o zero, né? Até 65 PSI. Daí pra frente, já tem que tomar cuidado, já passa lá. Do 45 ao 65, já é alerta, tá? Do 65 pra frente, já é perigo. Então o pessoal mete aí 300 PSI. Cara, ela vai romper, ela vai estourar. Então o pessoal segura aqui, mete pressão e fica segurando aqui. Ah, a garrafa estoura na mão do cara e arregaça a mão do cara. Isso eu já vi foto de colegas aí que sofreram esse tipo de acidente. Então assim, a informação tá aqui, tem outros colegas também que fazem vídeos aí. No YouTube, dando a informação. Então procura assistir o vídeo todo, tenta entender bem. Não fique passando por partes não, correndo o vídeo. Só pra tentar aprender rápido. Tem que aprender certo, não aprender rápido, entendeu? Então é isso. Então assim, trabalhou com aquela pressão, não tem eu. Ela é pra se injetar o fluido. Se eu quiser botar mais pressão pra fazer esse fluido ir mais rápido, tem que tirar ela, tá? Tira ela, conecta direto ali no regulador, né? Põe o manifold se quiser também no caminho aí, entendeu? Pra poder ajudar talvez na leitura da pressão. Mas eu tô falando de pressão que vai entrar de um lado e sair do outro. Não tô falando de pressão, de pressurização, tá? Pra pressurizar, pra testar vazamento, tem que ter o manifold, beleza? Mas nesse caso aqui, talvez não, porque eu tô fazendo uma passagem de fluido, né? Então enfim, tira a garrafa, bota a pressão. Aí você pode jogar um pouco mais de pressão, sem perigo de tá rompendo isso na tua cara, né? Arriscando te matar aí até. Aí depois você fica internado aí, não tem como ganhar o seu pão, entendeu? Usa a cuca, tá? Usa a cuca, sem pressa. Como o Job fala, né? Devagar também é pressa, né, Rafa? É isso aí. Então a gente vai seguir aqui. Já tá o produto aqui. A gente tirou da garrafa, já colocamos aqui. A gente costuma colocar por aqui mais ou menos, tá? De produto. E uma dica pra quem quer colocar na garrafa, faz um vacuzinho na garrafa. E ela ajuda a puxar o produto. Depois pra tirar, é fácil também. Bota uma pressãozinha leve de nitrogênio, sei lá, uns 20, 30 PSI. Quando você virar a garrafa de ponta cabeça pra esse produto sair, essa pressão vai empurrar o produto pra fora, beleza? Mas é pouquinha coisa, pressãozinha mínima. Tá? Então vamos trabalhar aqui e a gente vai mostrando pra vocês. O óleo e tal vai sair e vai cair aqui no balde, tá? Vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó, tá passando pela garrafa, tá tudo fechado. Ali tá fechado também, né, Fábio? Confere aí se tá fechado o regulador. Esse aqui, ó, soltinho. Tá solto é porque tá fechado. No caso é o que é o contrário. Ele é normal aberto, é o fechado. Isso, porque tudo que você tem alta pressão, é necessário você apertar pra liberar. Imagina o spray do desodorante, né? Se você não aperta, um aerosol, você aperta pra liberar a pressão. Oxigênio, tudo é assim. Você vai apertar e assim vai tá regulando a pressão. No caso, liberando a pressão. Esse manifold, Fábio, ele mostra dentro do cilindro, certo? Por que que eu não posso deixar apertado aqui, Rafael? Se você deixa apertado, a pressão que sai daqui passa direto e já vem pra esse relógio. Perigo de estourar, quebrar o relógio. Isso. A maioria dos casos de problema, de defeito é causado por isso, por mau uso. Aí o que que é? Você fechando aqui, ele chega, marca aqui. Aí depois você regula o tanto que você quer que passa pra cá. Não a pressão total que vai vir de cá. Isso aí. Entendeu? E o primeiro manômetro aqui, ele é feito pra aguentar essa pancada de pressão. Ele chega até 4 mil PSI, ó. A tolerância dele. Ou de cá, até mil. Tá? Só que gradativo, né? Você vai apertando ali, gradativamente vai subindo a pressão. Vamos mostrar aí. Não de total de uma vez. Não de uma vez. Abre lá. Olha lá, a gente tá com cerca de 1.500 PSI ali. Certo? De cá nada. De aqui zerado. Zerado. Tá fechado aqui, deixe fechado. Que é a válvula. Aqui, ó. Você apertando aqui libera pra cá, mas aqui ainda fica fechado por causa disso aqui. Isso. Olha lá. Então vai apertando. Coloca aqui, Fábio. Pra limpeza, pessoal, não precisa mais do que uns 50 PSI. Tá? Não precisa mais do que isso. É só pra empurrar. Eu vou apertando, ó. Vai liberando. Tá subindo. Ponteirinha. Ó. Viu? Aí, 50 PSI. Se tiver entupido a ponto de não tá saindo do outro lado, ainda não tá saindo porque tá fechado. Mas a hora que eu liberar ali e não sair nada aqui, eu espero um tempo e mesmo assim não sai nada, eu aumento um pouquinho mais a pressão. Se mesmo assim não for, é o que eu vou fazer? Eu vou tirar a garrafa, ligar direto aqui, né? Controlando a pressão pra ali, eu posso pôr um manifold pra ajudar, sim, a controlar essa pressão. Aí eu posso aumentar a pressão sem a garrafa, tá? Fique bem claro. Sem a garrafa. A alta pressão tem que ser sem a garrafa. Então vai lá, Félio. Abre ali. Lá, um pouquinho mais de 50. Isso. Agora eu vou liberando. Abriu. Aí a pressão tá vindo até aqui, ó. Então esse registro tá fechado. É. Aqui é do lado, esse lado aqui é o lado superior, tá? Em cima da garrafa. Esse lado de cá é o lado do pescador, que pega lá no fundo. Então, o nitrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar esse fluido aqui dentro da garrafa, pra baixo, porque ele tá vindo em cima, e ele vai entrar pelo pescador, né? Automaticamente vai entrar pelo pescador e ir pra frente. E aqui eu tenho o controle da pressão. Ainda tá zerado, tá? Tá no zero, ó. Eu vou abrir aqui, ele vai me mostrar que tem pressão, quer ver? Vai. Abriu ali, tá vendo? Pressurizou. Pode ver que acompanhou a pressão mostrada lá, ó. Tá dando quase 65 PSI's. É o ângulo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tá quase chegando 65. Aí eu liberando aqui, vai pra linha fora. Vai, Fão. Abre aí. Agora tá indo linha a fora. Você pode ver que deu até uma quedinha da pressão ali. Vamos aguardar um pouquinho pra poder sair, né? O produto tá circulando ali na serpentina, né? Logo ele sai aqui. Opa! É aí, ó. Chegou. Tá vendo? Ó, a cor que saiu, ó. Saiu ciscaiado, tá vendo? Por isso que é bom fazer uma limpeza quando trocar o compressor. Né? O compressor zerinho merece. Beleza? É que tá dando um refluxozinho aqui, ó. Normal. Mijando pra fora do pinico aqui, né? Entendeu o esquema, Fão? Ô, 100%. Aqui eu vejo, ó. Tá caindo ali, tá caindo meio amarelado, ó. Tá? Então eu posso ainda passar mais um pouquinho. Olha a cor que saiu. A gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui na linha. Tá bom? Vamos limpar a linha também. Dois fatores. Tirar a sujeira, porque o compressor é novo que nem eu falei. E outro porque essa máquina tá entrando no lugar de uma outra. Que era uma inverter. Só que os caras detonaram a inverter. Detonaram a serpentina. Detonaram a placa. Detonaram o ventilador. E não compensa. Não vai compensar arrumar. Como a gente tem essa máquina pra poder resolver o problema pro cliente. Por isso que eu tô pondo um compressor novo. Pra ficar zero. Sem enrolação com o cliente, entendeu? Vai pôr uma máquina pro cliente. Põe a máquina pro cliente. Máquina lá funcionando certinho. O compressor tava funcionando. Mas pra mim poder dar garantia pra esse cliente. Eu ficar tranquilo também. Como é uma máquina que eu usava pra aluguel. Aluguei algumas vezes. A máquina é praticamente nova. Olha a serpentina dela. Mas eu quero garantir pro meu cliente que ele vai ter esse aparelho trabalhando por muito tempo. Entendeu? Então saiu ali. Vamos pôr mais um pouquinho de produto. Pra pôr o produto. O Rafael vai fechar ali. Pode fechar ali. Tá vendo? Fecha lá na garrafa também. Por garantia. Aí você tem que abrir. Tirar a pressão. Necessariamente não seria o caso. Tô aproveitando só pra instrução. De fechar ali. De fechar ali. Liberar e garantir a segurança do... Da ferramenta. Da ferramenta. Aqui não tira. Senão ele vai dar o estouro na tua cara. Vai te jogar produto aí pra todo lado. Alivia a pressão aqui. Se for o caso. Ou aqui. Não tira direto não. Alivia a pressão na mangueira. Aí ó. Vai ter um pouquinho só no fundo. Quer ver? Olha lá. Só no fundinho. Tá vendo? Acho que deu pra ver. Por que fica um restinho no fundo? Porque o pescador não encosta lá no fundo. Ele vai até uma certa altura lá. Então vamos completar mais um pouco aqui. E passar de novo o produto pra ver. Vou botar mais um pouquinho do produto aqui. Você vai ver que ele vai sair com facilidade. Encosta aqui. Abre ali. Vira a garrafa de ponta cabeça. Virando. Aí ó. Tá vendo? Então não trabalha com esse produto perto de fonte de calor. Coisa que tá queimando. Pessoa que tá soldando. Ela faz isso aqui primeiro. Depois você mexe com o soldo. Tem que fazer uma passagem de nitrogênio boa. Pra tirar todo esse produto de dentro do sistema. Antes de você soldar qualquer coisa. Beleza? Aí tá bom. Fechava primeiro. Depois você virava né. Zé. Volta pra lá. Gente eu vou postar esse vídeo aqui. Na sequência eu vou postar um de como faz o superaquecimento da máquina. O pessoal me pede muito. Como é que utiliza o manifold digital. No caso aqui eu tô com o teste aqui 557. E a gente vai mostrar a fase do superaquecimento. Mesma coisa. Volta na frente ó. Abriu. Aí. Abriu um pouquinho já tá bom. Aí. Beleza. Aí regula a pressão. Pra 50 de novo. Aproximadamente. Tá ótimo. Pode abrir aí. Acho que tá ali. Aqui ó. Tinha liberado a pressão. Tá zerado aqui ainda. Né. A hora que eu abrir o registro aqui. Vai subir a pressão aqui. E já vai começar a passar. Vai. Peraí. Só um pouquinho. Vamos tirar essa sujeira aqui. Fora gente. Vou jogar fora isso aqui. Porque daí a gente vê se tá saindo limpo. Né. Senão não faz sentido. Vamos jogar isso aqui fora. Aguenta aí. Vamos voltando aqui. Manda lá. Abrir. Subir a pressão da garrafa. Produtos circulando. Você viu que não precisou muita pressão. Né. Aí já tá saindo. Você pode ver que ele tá saindo já. Mais claro. Mas ainda. Olha lá. Né. Enquanto tiver saindo muito sujo. Continua passando até sair clarinho. Tá. O produto tem que sair clarinho aqui do outro lado. Libera mais um pouco aí, Rafa. Tá vindo. Tá vindo. Agora tá saindo clarinho. O que tá no fundo ali e a sujeira que já tava. Você vê aqui ó. Tá caindo na borda. Tá vendo ó. Tá caindo branquinho lá. Aquela sujeira ali que tava no fundo do balde sujo ainda. Misturou né. Mas agora sim. Tanto de cá também ó. Tá caindo aqui ó. Tá bem clarinho ó. Resolvido. Não precisa passar mais. Certo. Pode fechar aí o... Na garrafa aí. Isso. Fechou tudo. Libera a pressão embaixo. Sempre mesmo procedimento. Por que isso? Volto a falar. E se você deixar regulado ali. A pressão vai cair ali. Quando você liberar a pressão da mangueira e tudo mais. Quando você voltar a abrir o cilindro. Vai dar a pancada que a gente tava falando. Né. Passa logo aí. É. Agora eu vou soldar o compressor no lugar. Entendeu? Aliás antes eu vou fazer a limpeza aqui dessa linha né. Que vocês vão observar uma coisa legal. Uma coisa que vocês estão vendo aí. Não precisa nem comentar. Sempre usa EPI meu amigo tá. Usa EPI. Luva de proteção. Óculos de proteção. Seja transparente. Ou seja o escuro aqui. Uma luva que a gente usa bastante. É essa da Vogue. É uma luva barata e muito boa. Tá. Eu particularmente gosto dessa aqui que tá comigo. Eu dou a ruim pra ele. Fica boa pra mim. Brincadeira. Não. Essa é muito boa também. As duas são boas. Depende do que você vai fazer né. É. Entendeu? Essa aqui é a Microphone 3 quartos. Com essa palma emborrachada. Microphone Plus. Você tá inventando história. E é mesmo rapaz. Tá sabendo mais que eu. Vagabundo né. É eu né. Tá perdendo aí padrão. Aí. O cara faz duas semanas que eu tô com essa luva aqui ou mais. Nossa. Essa também né. Pegou junto. Nós pegamos junto. Tá zera. Sem rasgo. Sem nada. Top a luva e macia viu. Tem aderência nesse. E batato né. Então. Use IPI. Beleza. Não tem medo de gastar com IPI não. Que você vai se arrepender se você se machucar. E salva vidas. Isso aí garoto. Vamos lá. Como é que é o. Você falou agora aí. Hasta la vista. Bebe. Assim. Cidãozinho cara. Querendo mudar de lado. De terror pra ação. Né. Aventura. Vamos lá. Vamos lá de novo né. Olha. Vamos lá. Avalva tá aberta. Tá solta aí né. Beleza. Sem pressão. Passadinho aqui. Uhum. Zeradinho. Abriu. Chega até aqui. Não tem um problema. Se passar. Beleza. Pro outro lado. Olha lá. Vamos botar uma cinquenta. Mesma coisa. Olha lá. Beleza. Porque tá na garrafinha. Se fosse pressionizar aí você podia colocar mais. Agora tá no balde ali. Zerado. Zerado ele vai liberar aqui. Liberou. Liberou. Tem outra bola ali. Deixa aberto. Segura aqui pra mim. Vocês vão ver lá dentro o bypass que a gente fez. Uma coisa legal. Né. Tô esquecendo o negocinho. Eu vou mostrar pra vocês o bypass. Tem que abrir aqui né. Tem que abrir. Só não vai né. Aí ó. Vou mostrar pra vocês lá dentro o bypass. Que a gente fez na tubulação. Interligando as duas tubulações. Dá pra aproveitar aí a limpeza né. Já passa de um tubo pro outro. Pra você ter um aproveitamento melhor. Do teu tempo e também do produto. E o Fred. Vou mostrar ali como é que ficou ali o bypass. O bypass consiste nisso. Ele permite a passagem né. De um ponto a outro. De uma população pra outro. Aproveitando. O processo da limpeza. Entendeu? Já limpa um tubo e já limpa o outro ao mesmo tempo. Você tem um aproveitamento melhor aí do produto. Que no caso. Nossa papai. Que no caso. É o Ecomate. Ou 141B. Que você tiver disponível. Lembrando que. Ecomate. Que é o formiado de metila. É o nome correto dele. Ecomate seria o nome comercial. O nome químico dele é formiado de metila. Ele é inflamável. Então você tem que passar bastante nitrogênio. E certificar de que não tem resquício nenhum dele mais. Dentro da linha. Tá pra tá mexendo com solda. Ou algo do tipo. Beleza? Ou faz até um vácuo ali. Sei lá. Faz alguma coisa pra tirar realmente esse produto. Porque se ficar vapor dele. Se eu for soldar. Tchau. Eu tô despedindo de você. Porque você pode ir pro outro lado. Beleza? Ó. Começou. Deu ele uma gorfada aí. Uma corda. Mas já tá saindo mais claro. Vou fechar aqui. No balde tá saindo mais claro. Vou interromper aqui pra gente. Tirar esse fluido que tá no balde agora. Botar um fluido de novo, né. Botar de novo na garrafinha. Pra passar novamente. Vamos lá. Mais uma passada. Só abrir o preto aí que já tá na regulagem. Olha lá o balde. O balde já tá branquinho, ó. Tá caindo na borda do balde ali, ó. Na dúvida, você limpa o fundo do balde bem limpinho. E na próxima vez que passar, você vai ter uma noção melhor. Aí já dá pra ver aqui, ó. No balde, né. Tá correndo no parinho. É. Na hora que tivesse correndo bem limpinho. Porque tá bom. Beleza? Feita a limpeza. Então a gente vai deixar passar esse nitrogênio bastante. Vou mostrar pra vocês lá, o bypass lá. O fluido passando nele. Que é uma coisa legal também que dá pra ver. Tá lá na operadora, na união da peça. Beleza? Aqui, aparentemente, não tem mais nada. Não tô vendo líquido nenhum passando ali, tá, né? Então, lá na ponta da mangueira também não tá saindo mais nada. Voltando aqui. Aí, fala. Pode fechar o cilindro aí. Deixa ele direto aqui, ó. Aí, ó. Fechou tudo. Baixou a pressão toda. Perfeito. Solto. Sempre lembrar de deixar solto. Sempre solto. Sempre guarda solto. Isso aí pra você não esquecer, né? E dar golpe no... No aparelho, entendeu? No regulador. Pode desconectar tudo. Tá no jeito. Vamos seguir a montagem aí. Tá limpa. Tá limpa a linha. Limpa a linha. Aí. Saiu clarinho agora. Nesse gírio lá o bypass, como é que tava também. E deixa o nitrogênio saindo aqui um pouco, ó. Pra ter certeza de que não tem... Resto ainda de formato de metila, tá? Como fica aqui dentro da garrafinha, sempre um pouquinho, que nem eu falei no fundo, eu vou tirar ela agora. Fechar. Vou tirar ela. A pressão. Fechei, ó. A pressão caiu lá, tá vendo? Aí. Agora eu vou tirar aqui. E conectar direto lá. Sem ela pra limpar. Pra tirar vapor do formato de metila. Só abrir aí. Tá meio um pouquinho. É, já tá regulado. Só pode abrir já. Aí, ó. Sem a garrafinha agora, assim. Se fosse o caso de eu pressurizar, que ia testar vazamento, aí beleza. Eu poderia ir agora. Lógico, com manifold aí, né? Pra mim, saber a pressão e medir essa pressão, se ela tá caindo ou não. Tá? Nosso amiguinho ali. Aqui não. Eu só tô fazendo uma passagem. Então não há necessidade. É só vapor. Não tem mais líquido saindo. A gente não sente nem aquele cheirinho característico dele. Beleza? Deixa passar um tempinho. Aí, pra não ter vapor nenhum. Isso, se eu fosse fazer uma solda, seria perigoso. Beleza? Então, assim. De momento agora, não tem solda pra fazer. É só conectar na máquina e fazer o vácuo. O próprio vácuo já vai remover alguma coisa também. Mas, se for soldar, tem que ter certeza de que não tem mais formato. Beleza? Serviço feito. Limpeza feita. Comprador montado. Ok? Baixar o barulho aqui. Tudo certinho. O que a gente vai fazer agora... Passa aqui e tal. É a carga de fluido, né? Tá mostrando pra gente aqui. Beleza? No vídeo, se eu lembro, vou fazer a carga aqui agora. Então, tá resolvido o problema. No vídeo seguinte, vocês se inscrevam, então, no canal, quem não é inscrito, clica no sininho. Porque no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que faz a medição e o ajuste do superaquecimento aqui com esse instrumento, tá? Que é o Money Food Digital. Beleza? Então, valeu. Abraço. E aí? Tá亲! E aí?